Atenção! Está começando o PIXET, largada para o sexto par. Atrasou-se, Mykonos, e atrasou-se também All the Glory. Papaya vai tentando a primeira colocação com Amada Given. Amada Given por dentro tem pescoço levantado, em Papaya, segundo. Lady Lizette corre em terceiro, Rua Bonsessa, em quarto, Got a Dream. Corre em quinto, Volar Paris, sexto. Mykonos aparece em sétima energia, escrita oitavo, Victorinal, nono último, All the Glory. Final da reta oposta, Amada Given, ponteia. Entram pela grande curva, Amada Given tem vantagem. Papaya corre em segundo, Lady Lizette por dentro, em terceira, Cabeça, Rua Bonsessa, em quinto, Got a Dream, sexto, Volar Paris, sétimo. Mykonos, oitava energia, escrita. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, Amada Given tem pescoço, Papaya. Corre em segundo, Lady Lizette em terceiro, próximo, Rua Bonsessa, em quinto, Volar Paris, em sexto, Got a Dream. Final da grande curva, aproximam-se da reta. Contorna a curva de chegada e entram pela reta, final, hora da verdade, do PIC 7. Amada Given, ponteia, tirada por fora, Lady Lizette, em rápidos galões, já tomou de golpe a primeira colocação. Tirou um corpo todo de Vantaren, Volar Paris avança, e avança, capelo miolo. A Rua Bom Sucesso, pisaram os trezentos, na ponta, Lady Lizette, duas brigando pela dupla, Volar Paris e Rua Bom Sucesso. Lady Lizette entrou no pau, mantém o corpo todo, Volar Paris passou para a segunda, e tenta avançar. E energia escrita, melhora por dentro, Lady Lizette está brigando, cruza uma faixa final. Primeiro Lady Lizette, segundo Volar Paris. Depois, Energia Escrita, Rua Bom Sucesso, Mykonos, Victorinal, Amada Given, Got a Dream, All the Glory, até a última, Papai.